... na pontinha do pé... Vamos começar, gente. Eu tô botando a perna. Ele fica assim, muito louco, cara. Ele tá botando a perna dele. Ele tá botando a perna dele. relateido com a perna delido. O cara do pé. É o café! I... Tony... ...a você estão rindo. Graças a Deus! Buenas! Vem especial!